Terceira parte do Random Booster Volume 4 e eu espero que dessa vez a câmera grave e não trave no meio do processo, né querido? Bom, vamos lá. Temos aqui as caixinhas, já tirei as duas raras, então sei lá mais o que pode vir, né? Na verdade pode vir tudo isso aqui, né? Tirando os que eu já tirei, é claro. Então pode vir algumas dessas. E é isso aí, galera. Vamos tirar da caixa e vamos ver o que tem aqui. Aqui estão as duas caixinhas, eu não olhei os adesivos, não sei o que vem. E é o que a gente vai ver junto agora. Não vem nenhuma das raras porque eu já tirei elas, né? De qualquer maneira, vamos lá. Aqui é a primeira. Cara, uma que eu gostei dessa coleção foi aquela Dark Death Sider azul com o Jerk verde. Achei lindona. Vamos começar pelo Driver do vídeo vem aqui. Oh, 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 ok. Esse é meu queridinho, meu. Esse aqui é o Orbit. Que faz parte do meu combo, só que agora esse Random Booster traz uma cor amarela. Parece meio esverdeado na câmera, eu acho. Mas ela é um Driver amarelo. E o Orbit, você sabe, tem aquela bolinha na ponta. A bolinha parece que tá mais... Ah, parece que tá mais lisinha. Aí, Orbit. O Disk. É um Triple. Que veio originalmente no Obelisk Odin. Triple é um Disk de ataque que tem três pezinhos, né? Pra fora. Pra forçar um pouquinho o movimento da Beyblade. Bacana, bacana demais. E o Layer... Pup, 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 pup... Holy Horusud. Verdinho. Que bonito, hein? Holy Horusud. Não é lá um dos melhores Layers, mas é... Como um Layer de resistência, eu acho muito bom. De verdade, eu acho muito, muito bom. Isso aí, cara. Vamos montar. Esses combos aqui estão bem interessantes. Tem muita cor. Forte também nesse Random Booster. Tá aí. Holy Horusud Triple Orbit. Bacana, hein? Os adesivos. Não adianta tentar pegar o código que eu já escaneei. Vamos abrir a próxima. O que é que vem aqui, hein? Aqui. Começando pelo Layer... Pelo Driver, aliás. Aqui nós temos... Opa! Essa aqui é a sessão dos Orbits. Tá aí, ó. Mais um Orbit. Dessa vez um Orbit verde escuro com Glitter. E é esse que eu vou usar no meu combo a partir de hoje. Com a bolinha que gira aqui, independente. Parecendo uma caneta. Já sei o que é que vem aqui. Deve ser um Jerk esse disc. Yes, sir! Que cor fantástica, meu Deus! Olha esse verde que veio. Esse Jerk. Que boca minha, hein? Acabei de falar daquela Dark Death Scyther. Tá aí, ó. Jerk. É o novo disc. Que tem a capacidade de... Ops! Receber um impactozinho aqui. Dá uma refletida. Porque ele tem um plástico um pouco mais mole. E se a Beyblade atacar por baixo, dá uma defendida, né? Que cor incrível esse Jerk. E aqui tem algo mais incrível ainda. Que é uma Dark Death Scyther azul. Olha isso. Olha esse azul, cara. Sério. Olha esse azul. Os dentinhos já conhecemos. É o padrão da Dark Death Scyther. E agora montada com essas cores. Meu. É uma das preferidas do set. Sem dúvidas. Dark Death Scyther. Jerk Orbit. E claro... Os adesivos. Que eu vou colar já. E já volto. E aqui estão as Beyblades. Já com os adesivos colados. Vamos dar uma olhadinha. Essa é a Holy Horusit. Triple Orbit. A Dark Death Scyther. Bacana. E claro... A Dark Death Scyther. Absolutamente maravilhosa. Jerk Orbit. Essa aqui é uma das preferidas A combinação de cores está Matadora Isso aí Valeu de ter assistido, não esquece de deixar um joinha E até a próxima